Fala, galera! Seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Bons Tutoriais. Eu sou o Victor Brito e estou aqui para continuar o nosso curso de WordPress, onde eu ensinarei você a criar um site completo desde o início ao fim com o WordPress. Nesta primeira videoaula eu ensinarei você como instalar o WordPress no seu servidor, caso você tenha contratado algum plano de hospedagem, muitos planos por aí, já tem auto-instaladores de WordPress e eu vou ensinar você como instalar o WordPress da maneira mais fácil possível, ok? Então, vamos lá, pessoal! No painel de hospedagem, eles fornecem para você o cPanel, que é um painel Linux, que é onde você consegue moderar, gerenciar e alterar várias funções do seu servidor, por exemplo, criar e-mails, excluir e-mails, alterações de banco de dados, e, inclusive, instalar o WordPress, que vai ser a nossa finalidade de hoje. Quanto aos serviços de hospedagem, eu recomendo fortemente a Home Host, não só porque ela é parceira do Bons Tutoriais, mas também porque ela é muito boa. Ela já tem um suporte completo para o WordPress, ele já tem um instalador para você fazer. Além de tudo isso, um preço muito acessível, porque eles têm uma hospedagem gigante de 500 GB, para você colocar os seus arquivos, por apenas R$14,90 por mês. E se você fechar um plano anual, você vai pagar R$120,00 por ano. Imagina, você paga R$120,00 e é depois só o ano que vem. Você não vai ficar se preocupando com problemas de pagamento, várias prestações e não sei o quê. É muito bom. E eu recomendo fortemente a Home Host. Vários clientes meus, eu instalei o site, o WordPress, na Home Host. Tem muitos, nunca tive problema, nenhum site caiu. E eu recomendo, pessoal. Fica a dica aí, caso alguém queira conhecer, é Home Host. Vale a pena, viu? Agora, voltando ao cPanel, vamos começar aqui. Eu vou instalar o WordPress. Assim que você entrar no cPanel do seu plano de hospedagem, vai aparecer essa tela bem similar aqui, porque praticamente todos é a mesma versão. E aí você vai procurar um software, que ele vai estar geralmente na parte de baixo. O nome dele é este aqui, Softaculous. Eu não sei pronunciar isso, mas é só... Eu vou falar do jeito que está escrito aqui. É Softaculous. Softaculous. Sei lá. É alguma coisa assim, pessoal. Ok? Olha só. Anota esse nome. Ok? Este software, ele será o responsável para instalar o WordPress na máquina do seu servidor. No seu servidor. Ok? Então, vamos lá. Clica aqui nele, Softaculous. Vamos lá, esperando. E aí ele fornece uma gama de opções para fazer auto-instalação. E olha só. Ele é bom que não é só o WordPress que você pode instalar. Olha só o tanto de sistemas que você pode usar com ele. Sistema para... Por exemplo, este aqui, Model, é para você fazer vídeo-aulas, criar cursos online, Jumla, concorrente do WordPress. Eu não gosto muito, né? Mas, se você quiser tentar. E assim vai, né, pessoal? Olha o Drupal, outro concorrente do WordPress. Eu mexia muito com o Drupal. É bom também. E por aí vai. Mas, o nosso foco aqui é o WordPress. Passo o mouse aqui, né? No logo do WordPress. Clica aqui em Install. E aí ele vai abrir aqui algumas opções. É muito simples também você passar por aqui. Por exemplo, aqui ele vai falar, escolha o protocolo. Você vai usar HTTP. Simples assim. O domínio, ele já vai estar automaticamente selecionado o seu domínio. No diretório, por exemplo, se eu colocar aqui WP, né? Ele vai instalar o WordPress dentro de um diretório. Dentro de uma pasta no seu servidor. Caso você deixe aqui em branco, ele vai instalar o WordPress diretamente no root do seu servidor. Na pasta inicial. Que seria o quê? Assim, quando você clica o endereço, a primeira coisa que vai aparecer vai ser o seu site do WordPress. Caso você queira que seja isso, deixe esse campo em branco, né? No directory aqui. Deixe em branco. No meu caso, eu vou deixar um diretório diferente aqui. Eu vou fazer o diretório BT de bons tutoriais. Database name, ele vai definir o nome para o seu banco de dados. Pode deixar o automático aqui que ele usa. Prefixo das tabelas. Mantém esse valor. Aqui, as configurações do site. My blog, vou colocar outro nome aqui. Vamos lá. BT Studio. Descrição do site. Studio do BT. Ok? Ele pergunta se você quer habilitar multi-site. Você não quer. Ok? Conta de administrador. O nome é admin. Password. No meu caso, vai ser 123456. Como eu estou fazendo uma videoaula, né? Não há problema nenhum. E-mail de administrador. Aqui, pessoal, você vai ter que criar um e-mail antes, ok? Cria um e-mail. Caso você não tenha um e-mail, coloque o seu e-mail do Hotmail, Yahoo mesmo, né? Porque aí esse e-mail, o WordPress, ele utilizará para você quando... Por exemplo, você esqueceu a senha, ele vai mandar a senha para o seu e-mail. Ok? Por último aqui, choose language. Vamos colocar em português BR. Ok? Aqui, português brasileiro. Ok? Limit Login Attempts. Não precisa de você deixar essa opção checada. E tem as opções avançadas aqui também, que você não precisa de se preocupar com isso, ok? Então, fechou, pessoal. Depois que você fez todas essas opções, clique em Install. E aí ele vai começar a instalação. Vamos lá. Opa! Já instalou. Aí aqui ele mostra para você o site instalado, o endereço. Ok? Barra BT, assim como eu deixei. E embaixo, o link para você ir para o painel de administração. Vamos lá? Vamos para o site, então? Vamos clicar aqui no primeiro link. Ele vai lá para o site. E o segundo link... Vou ir depois. Olha só. Ele já instalou aqui o WordPress com a sua última versão e o seu último layout. É sensacional. Ok? Olha lá. BT Studio, Studio do BT. Simples, simples assim. Agora vamos voltar, vamos para a página de administração, que é esta URL aqui, sempre com o final acompanhado de WP e FEM Admin. Vamos lá. A página de administrador. Olha só. Agora vamos colocar o nome de usuário. Meu nome de usuário é admin. A senha é 123456. Vamos entrar aqui. Painel BT Studio. E aí eu acabei de entrar no painel de administração. Este painel será a parte que você aprenderá como administrar o seu site, que você vai aprender nas próximas videoaulas. Criar posts, páginas, administração e tudo mais. Pessoal, essa foi a primeira videoaula. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Um grande abraço e vejo você na próxima. Um grande abraço e vejo você na próxima.